Outro ano, nega, mais um ano Céu escuro enquanto conduzo na boa Vidro em baixo com uma boa Com vento o cabelo voa em boa Viu com fama, viu, tremia e chorava à toa Ela disse, deu conta que eu sou opção Não sou qualquer inão Saio da herói pra vilão Mas barrasco uma prisão Quando fui eles no Irão Israel, Palestina ou whatever Com muito gajo tá na neve Mas não cá nem neva Fotógrafo me tirou foto Quis mostrar mas eu não vi Saio bonito até na foto do BI No Mercedes G Enquanto hoje escali E essa morena aqui Lhe roubei no Calili Carentes da atenção criam notícias sobre mim Mas como vê estou aqui Como sempre nem aí Não preciso da aceitação dessa gente Quando ódio domina a alma Tu só enfraquece a mente Cash guardado Young peculato Sabem cara, um give a fuck Isso é celibato Conheci com xará Lhe gostei, vou lhe levar Pica na canuca, tá maluca Quem me namorar, quem me fazer de parvo Eu que sou direito Ela disse te amo e eu lhe disse veste Quem me treinasse, fatigava eu não gostar Eu sou forte, jovem sério com fraco por e a baraja Que a minha mana venham explicar nesse puto Pausamo com teu chefe enquanto rimos do teu grupo Os do movimento ouviram mas não curtiram A maioria eram rappers, só que não conseguiram Sou comentarista Rapavas, ninguém gostava Então porquê que vou ligar O que esse crítico fala? Cala, faz melhor figura Então pausa se não te fazemos lembrar que ainda a ditadura Uma inga é pura, nos travar é missão dura Grêmio eleva a nossa altura enquanto a mídia nos censura Tento afogar as mágoas que a vida dá Me encontras no chá, basta beber o label de manhã Ou na casa do Tato, pausado a beber um bom vinho Me encontras a hablar com meus padrinhos argentinos International D.O. Não te tenho visto Tava pausado com uma pra vir, precisou de visto Perigoso tipo um quisto De fato na cidade alta com filho do tio Quito Não discrimino, é assim que o tio gila Me encontras com meu copo, três damas e dois paninas Sou uma jovem lenda, mano, não ia achar esse ser Doamos sangue a esse game, quando ele escapou morrer Só trago realidade, nesse game de falsidade Não devo nem lambibotas de ninguém da minha cidade Se brinquei com teu heart, desculpa a culpa idade Sou um mano errante, faz parte Peço perdão aos fãs por lançamentos inconstantes Esse é o nosso ano, vou voltar a lançar com um ano, só juro